A primeira vez que eu me deparei profundamente com a obra da Amira Schender foi numa exposição na Fiesp. E aquilo foi muito impactante, especialmente pela limpeza formal, pelo silêncio, pela quantidade de brancos, papéis amassados, as droguinhas. O que ela faz fica bem na intersecção entre a construção da palavra e o que é pré-verbal ainda. É o que ainda não é simbólico. Então fica um terreno vago, misterioso, em que é o nascimento da palavra. O trabalho da Amira Schender, a matéria é árida, o espaço é indefinido e os signos são ambíguos. O trabalho é feito dessa ambiguidade, desse tipo de signo, que visto na frente tem um sentido, visto no verso tem outro. O trabalho acho que lida muito com essa indefinição do signo, do espaço, da imagem. Amira Schender Amira Schender Amira Schender